Você passou toda a temporada de 2019 e o início desta emprestado. Disputou competições gaúchas por União Frederiquense e Pelotas. Qual foi a importância dessas saídas temporárias para a sua carreira? Então, 2019 foi um ano que eu optei por ser emprestado, por sair, para pegar uma rodagem, para jogar. E, graças a Deus, em todos os lugares que eu fui, eu pude jogar e me destacar. Então, consegui pegar uma experiência, uma bagagem ali. Tanto no Adilão de Aceres como no Galchão, no ano passado e esse ano. E, graças a Deus, fui bem e agora consegui voltar para cá e ter a oportunidade de jogar. Os empréstimos me fez voltar mais concentrado, mais focado nos meus objetivos. E o que eu queria aqui no clube, que foi sempre jogar pelo profissional. Nos outros anos não tive oportunidade, então busquei esses empréstimos para voltar e ter a minha oportunidade. Então, eu vim trabalhando forte desde o começo do ano, quando estava no Pelotas no Galchão. E, depois, quando eu recebi a ligação para voltar, eu fiquei muito feliz e sabia que uma hora o momento ia chegar. Então, trabalhei forte desde o início, sabia que as oportunidades iam ter. Até por causa que os guris também estavam tendo as chances e eu sabia que o meu momento ia chegar. Eu treinei e me preparei forte para esse momento e, graças a Deus, chegou e eu pude agarrar com todas as forças. Então, no jogo que eu fiz o gol, entrei, faltam poucos minutos, mas consegui ajudar a equipe. E, agora, jogando esses 90 minutos, eu pude mostrar um pouco mais das minhas características. E, claro, tem muito a evoluir ainda. Foi só o primeiro jogo. Agora, a gente vai pegando confiança dos colegas também, da comissão. E, acho que tem tudo para evoluir cada dia a mais. Tem muita coisa para melhorar. Então, no dia a dia, a gente vai acertando, vai vendo os detalhes que são necessários para, no próximo jogo, não cometer os erros que cometi e também evoluindo a cada jogo. O grupo é muito bom. Todo mundo já vem falando isso, que todo pessoal que chega aqui é acolhido, bem acolhido. Então, comigo não foi diferente desde quando eu cheguei. O pessoal me tratou muito bem, quanto os jogadores, quanto a comissão. E isso só fez a gente pegar confiança para, no jogo, desempenhar um bom papel. E foi isso que aconteceu. Então, é só agradecer ao pessoal por ter me acolhido muito bem e me dado confiança.